Obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados. A primeira coisa que eu gostaria de registrar nesta altura do debate, ainda por cima acabando de ouvir a intervenção que terminou, é que cada vez mais as populações, os empresários, os trabalhadores constatam e a vida vem confirmar, é que esta política e estes partidos da política de direita e estes partidos da troika fazem cada vez mais parte do problema e não parte da solução. E quando nos perguntam que soluções é que temos, a primeira solução que o país precisa é de derrotar este governo e esta política. O problema grande está nestas opções de classe com que o governo e a maioria estão a esmagar no plano fiscal e não só as micro, pequenas e médias empresas, o povo português e a canalizar verbas de um volume cada vez maior para os grandes grupos económicos e para os tais megabancos que o Sr. Deputado tanto defende quando fala das dívidas. Que credibilidade é esta, Sr. Deputado, que o Sr. aqui invoca quando obriga os pequenos agricultores da agricultura de subsistência a colocar faturas para a venda do ramo de salsa quando os outros Estados-membros da Europa não apresentam essa realidade? Que credibilidade é esta que o Sr. Deputado vem invocar quando se corta nas pensões da reforma dos aposentados e quando se corta nos salários dos trabalhadores e se esmaga e asfixia a restauração e as micro, pequenas e médias empresas do ponto de vista fiscal quando ao mesmo tempo para os swaps e para as PPPs sai dinheiro a rodos todos os anos aos milhares de milhões de euros. É este o problema, Sr. Deputado. E a primeira solução é acabar com esta política. Nós queremos aqui sublinhar que há uma questão fulcral neste debate e que está a passar a grande distância do pensamento e do discurso dos Srs. Deputados. É importante que haja moratória ao pagamento ao Estado como os Srs. Governantes e Deputados têm falado e anunciaram está na nossa proposta. É importante que haja financiamento oxigênio para respirar por parte do deciso económico do nosso país mas o que é decisivo é mais poder de compra, Srs. Deputados. Para a população, para os consumidores, para o povo português a solução estrutural para a situação das empresas não está na questão dos empréstimos e moratórios está nas vendas que realizam. E estas propostas que o PCP apresenta significam defender a economia, promover a sua recuperação e dinamização e só assim é que é possível equilibrar as contas, Srs. Deputados. Porque os Srs. podem exprimir as empresas com impostos até à morte e depois acaba-se a receita porque acabam-se as empresas. E este é que é o problema. Quando nós falamos do IRC há uma questão que não se pode ignorar. O pagamento especial por conta é um problema gravíssimo, é uma injustiça inqualificável que continua a assombrar a vida das micro, pequenas e médias empresas. E quanto à proposta de reposição da taxa de 12,5% de IRC para os primeiros 12.500 euros de matéria coletável é interessante registrar que agora todos dizem bem. E o PS até apresenta a proposta em sede de projeto legislativo. Ora, eu tenho aqui a proposta que o PCP apresentou nesse sentido faz agora dois anos para o Orçamento do Estado de 2012 e é interessante constatar que nessa altura esta proposta teve os votos contra do PSD, do CDS e do PS. Portanto, nós verificamos que é interessante e até positivo que haja aqui uma vinda ao encontro das nossas propostas mesmo que com dois anos de atraso e com o MEA culpa após um voto contra que agora se traduz na proposta e na apresentação no mesmo sentido daquilo que se votou contra há dois anos atrás por parte do PS mas queremos dizer que é por estas e por outras que nós encaramos com algum otimismo que no futuro venham ao encontro afinal de contas daquilo que hoje dizem que discordam e que divergem daquilo que o PCP vem por conta. Eu termino, Sra. Presidente, sublinhando apenas e até para registro posterior que apresentamos a este debate e a esta votação uma proposta de alteração em projeto de lei para que a lei da concorrência seja mais adequada à realidade, ou seja, de todo adequada à realidade portuguesa e da nossa economia. No que diz respeito designadamente às questões da posição dominante coletiva com os oligopólios que hoje esmagam a nossa economia e as empresas, a questão da dependência económica e o abuso dessa posição dominante coletiva ou individual e uma questão que não pode deixar de ser colocada do ponto de vista legislativo que é a questão do dumping, da sua proibição e da sua tipificação legal. São debates como este que seguramente vão ter continuidade no futuro que aqui assinalamos e que queremos avançar desde já com propostas concretas porque é preciso verificar de facto, Srs. Deputados, quem faz parte do problema é este governo e esta política, quem apresenta propostas e uma política alternativa é realmente o PCP. Muito obrigado.